Música E a minha dor a Ti, Senhor Em Ti, a Ti estou E na Céu me plantarei Faz em mim o meu querer E a minha dor a Ti, Senhor Em Ti, a Ti estou E na Céu me plantarei Faz em mim o teu querer E na Céu me plantarei 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 E na Céu me plantarei